Quando falamos em heróis da história do Brasil, alguns nomes conhecidos podem aparecer em nossos pensamentos. Alguns logo lembram de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, enquanto outros podem até considerar Dom Pedro I como herói da nação. Zumbi dos Palmares também, por que não? Mas eu acho bem difícil que o nome do índio Ajuricaba tenha passado pela sua cabeça. Pois é, hoje você vai conhecer a grandiosa história do guerreiro Ajuricaba, líder de uma das maiores guerras indígenas de resistência na Amazônia. Vem entender essa história. Nossa breve e mais emocionante história se passa em meados do século XVIII, mais precisamente entre os anos de 1723 e 1727. O contexto? A ocupação portuguesa na região da Amazônia, que atuava utilizando uma prática chamada descimento, ou seja, expedições para capturar indígenas e forçar suas tribos a se mudarem para locais mais acessíveis, onde seriam escravizadas ou catequizadas. Os indígenas, portanto, abandonavam suas localidades para trabalhar segundo os hábitos e as finalidades dos portugueses, em trabalhos obviamente forçados. Também havia resistência por parte dos indígenas em trocar sua fé pela dos cristãos, pregada principalmente pelos religiosos da Companhia de Jesus. Uma das tribos que habitavam a região era a dos Manaós, residentes das margens do Rio Negro. Extremamente resistentes às investidas portuguesas, os Manaós tinham um acordo com os portugueses, mas um desentendimento entre os líderes da tribo e os oficiais da coroa provocou a morte do cacique Manaó. A Juricaba, que era filho do cacique assassinado, além de querer vingar a morte do pai, levantou a sua principal bandeira, a liberdade do seu povo sem concessões. Estrategista habilidoso, o agora cacique a Juricaba conseguiu congregar diversas tribos locais. Organizou um sistema de vigilância que dificultava o deslocamento dos portugueses pelos rios e afluentes. A área dos conflitos ia do baixo Rio Negro ao Rio Branco. E assim começaram vários conflitos entre os portugueses e as tribos locais. Com o tempo, a força de resistência indígena tornou-se força de ataque, arrasando povoações portuguesas e dos indígenas chamados mansos, como eram conhecidos aqueles que eram aliados dos portugueses colonizadores. Essa série de conflitos, que durou mais de quatro anos, ficou posteriormente conhecida como Guerra dos Manaus, e o principal líder militar do lado indígena foi justamente o Ajuricaba. Os conflitos, então, chamaram a atenção do governador do Pará, que pediu ao rei de Portugal apoio para combater a guerrilha indígena. Com uma frota reforçada e armamentos pesados, os portugueses não só conseguiram parar o avanço indígena, como também investiram de maneira extremamente violenta contra as tribos. Inclusive, os colonizadores conseguiram organizar uma grande investida contra a tribo dos Manaus, liderada por Belchior Mendes de Moraes. Segundo os relatos, houve 300 malocas incendiadas, 15 mil índios chacinados, incluindo idosos, mulheres e crianças. Ajuricaba viu sua tribo inteira ser massacrada, e dentre as vítimas, seu próprio filho. Em 1729, o coronista Ribeiro Sampaio relatou que de 300 a 2 mil índios foram presos, inclusive o destemido Ajuricaba. Presos em ferros, os indígenas foram levados a uma embarcação, que seguia rumo a Belém, onde seriam vendidos como escravos. É nesse momento que Ajuricaba seria eternizado como herói. Mesmo acorrentados, ele e seus guerreiros lutaram para se libertar, e por pouco não conseguiram. Ajuricaba, então, aproveitou um descuido de seus captores e se atirou propositalmente no rio, preferindo a morte do que a servidão. Acorrentado, Ajuricaba morreu afogado, mas não se rendeu à dominação. O suicídio de Ajuricaba foi considerado heróico, tanto por seu próprio povo, quanto pelos portugueses. Inclusive, uma antiga lenda da região conta que as águas do Rio Negro e dos Solimões não se misturam até os dias atuais para marcar o local onde o cacique Ajuricaba lançou-se para a morte, marcando no encontro dos rios a força da revolta do índio em libertar o seu povo. Essa heróica jornada de fato aconteceu, mas é mais uma das histórias que não são contadas nos livros ou na escola. A história do Brasil é muito rica, e se procurarmos bem, acharemos diversos outros episódios como esse. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, contribuam com o like e a inscrição, quem tiver gostado. Como sempre, eu deixo todas as fontes aqui na descrição do vídeo, então vejam lá. E eu vou deixar também aqui na descrição uma música muito bonita que conta em forma de poesia a história do guerreiro Ajuricaba. Não esqueçam de comentar aqui embaixo sugestões de vídeos, opiniões ou o que você quiser. É isso, minha gente, até a próxima e muito obrigado.